Música Tanta alma por a vez Onde o medo de não acertar Suos coloridos escolhem Que eu não quero mais lembrar Não vou mais chorar Foi o que decidi Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na presa das lembranças Bebê No teu olhar Enchi meus olhos de esperança Comecei a cantar Cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar Cura-me, sou tua criança Cura-me, cura-me, cura-me Cura-me, senhor Jesus Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na face da negrança Sem ver O meu olhar Vestime os olhos de esperança